Me violar, tô de quebra, certeza, sua vão, tá pousada, nos favela, calma, calma, coração Pode encostar que hoje não está aí um dia bom, ultimamente reclamar foi o meu dom Perdoa o jeito de eu pensar, mente a milhão, cada tirada alivia a frustração E na garupa que era aquela do bundão, se eu sou merecedor eu tô enjoadão Quem tá aqui sempre pra somar são meus irmão, quem tem costa garoto e dá atenção Me violar, tô de quebra, certeza, sua vão, tá pousada, nos favela, calma, calma, coração